O jogo da segunda jornada da Taça Nacional de Futsal Feminino. Segunda fase da Série C. Encontram-se esta tarde aqui no pavilhão Renato Valente a equipa dos Arneiros e a equipa da Venda da Luisa. Da Associação de Futebol de Santarém estão os árbitros de Tony Pereira, Rodrigo Telves e Claudio Mita. Vai iniciar a partida com o pontapé de saída pela equipa dos Arneiros. Três. Pronto, pronto. 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 A equipa dos Arneiros, Volta a Silva. Vem com o Rápido. E agora entra o David Iara. É o Rápido. É o Rápido. É o Rápido. Reveiro para mim, a estocada. Aqui no P1. Rápido. O segundo da Ruiza 0. Já justificava de algum modo. Acho que o Kiko desarmou a desvantagem. O Kiko é bastante impressionante. Já com uma outra boa ocasião para fazer o gol. Um. De falta. O Kiko desgrave. Jura! O Kiko desmar. E quando chegamos ao final deste próprio golo, fazer a diferença até agora da Raquel Silva num bom jogo de futsal, esta tarde aqui no Compacto Esportivo, o Dr. Renato Valente, na Pau. Um excelente jogo de futsal, esta tarde aqui no Compacto Esportivo, o Dr. Renato Valente, na Pau, em carros quadras. O Dr. Renato Valente, na Pau, em carros quadras. Fafaka sobre o Xanagás, Fafaka. Fafaka, 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 Fafaka. Fafaka, 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 Fafaka. O deputado, o deputado Renato Valente, na pôr. Posição para a chama. É o gol da equipe da venda da Luísa com alguma sorte. A rola bateu ali na cabeça, aparecendo da Cláudia. Muita sorte agora para a equipe da venda da Luísa. Três. Milho. Rafael Batalhino monta a pôr na área. Remata, gol. Desarmado. Até aqui. Com justiça. Vai fazer o segundo gol na igualdade. Dois minutos para o fim. Hernandes 2, venda da Luísa 2. Venda da Luísa 2. Tres, dois. Treino. Tres, dois. para a equipa da Brinda da Luísa. O jogo não está fechado, ainda faltam dois minutos, é fixado há muito tempo. Está praticamente uma hora para o final do jogo. Mal quebrada agora a posição de bola, que reparte a Portugal toda do golo. A Xanagóis vai ser das últimas oportunidades para apontar a igualdade da equipa dos Arneiros. Bom, também foi mal. E vai continuar com um registro impressionante. Aqui acho que a equipa da Brinda da Luísa é uma equipa que vai para o seu 28º jogo, 28º vitória. Impressionante. E a Camargo. Terminou o jogo. Vitória, nós vamos da Luísa por três bolas a dois. Um jogo muito disputado. Talvez a igualdade se justificasse mais, mas o futebol, neste caso, o futsal é assim mesmo. A premiar a eficácia da equipa da Brinda da Luísa e também uma excelente exibição ali da guarda-redes. Da guarda-redes, a Esther Almeida. Guarda-redes da equipa da Brinda da Luísa, com uma grande exibição esta tarde, com quatro ou cinco defesas extraordinárias. É brindada com novação a esta equipa dos Arneiros. E ficamos por aqui. É mais uma transmissão do futsal do mundo e da equipa dos Arneiros. É a força da equipa da Brinda da Luísa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.